Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui com muita chuva em vários estados do nordeste do Brasil. Boa tarde para o grupo Desbravadores do Sertão. João Cama, Rio Grande do Norte. Uma chuvinha boa agora à tarde. Seria o calor. Estava ventando muito. A cidade aqui. Falta arrancar as plantas do canto. Graças a Deus está chovendo. Só devemos agradecer a Deus, né? Tudo que acontece na nossa vida. Isso de pedra? É chu! Eita, finzinho de tarde com muita chuva. Desde as 10 da manhã chovendo aqui, ó. Pimbol, Niza Floresta, Rio Grande do Norte. É chuva, é chuva, graças a Deus. Boa tarde, meu amigo Arnaldo Bairro. Hoje, 6 de julho de 2023. Muita chuva aqui no assentamento José Rodrigues. Nova Cruz RN. 6 de julho, volta a chover, graças a Deus. Bastante chuva. Agora é 15 horas 10 minutos. Agora, galera, Santo Onofre, Coronel Ezequiel, Rio Grande do Norte. Tempo fechou agora nessa tarde. Fechado e a goteira já está pingando. Olha aí, aqui para o meu norte. Só dá para enxergar isso aí, ó. Encerração. Encerração. A hora que está chovendo, ó. Olha aqui, ó. Olha, pessoal. Meia hora chovendo, ó. Olha aqui na rua. Tudo trancado, ó. Mais de meia hora chovendo, ó. Olha. Aqui, benção, ó. A primeira chuva do mês. Dessa intensidade, ó. Olha. Vai corrente, chuva corrente, ó. Temporal, ó. Aqui está... Boa tarde a todos os amigos do canal Desbravando o Sertão. Meu amigo Lucas. Estamos aqui em Natal, dia 6. Mais ou menos às 3 horas da tarde. Chuva fina. Aqui em Natal, ok? Na tardinha. Toda Natal chovendo. Essa chuva fina. Essa garoa abençoada. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa tarde. João Pessoa. João Pessoa. João Pessoa. João Pessoa. Ser de... De julho. Muita chuva. Muita chuva mesmo, João Pessoa. A tarde todinha. Chovendo muito. E o céu está trancado ainda. Muita chuva mesmo. Ah, esse canal de Lucas aí, ó. De um Pessoa. Muita água. Muita água mesmo. Valeu. Valeu. Meu amor, isso é um pumé. 6 de julho. Olha o tamanho dessa chuva. Tchau. Só Deus. Só Deus, meus amigos. Eita, boa tarde aí. Chuva no sertão. Olha a Serra Caia da Ré aí, hein? Serra Caia da R&N. Chuvinha aí, hein? É demoradazinha. Faz tempo, hein? É demoradazinha. Boa tarde, meu povo. Chuva aqui em Vitória de Santo Antão. Hoje, 6 de julho de 2023. O dia amanheceu nublado. Sempre dava uma chuvinha fraca, mas neste momento está com a chuva forte. E, graças a Deus, estamos tendo um inverno muito bom. Muita chuva para molhar a nossa terra. E aí, graças a Deus. Muito frio nesse momento aqui, em frente à matriz de Cícero Dantas, 16 graus, começando a chover, aquela chuvinha fininha, garoando, nesse momento aqui na cidade de Cícero Dantas, nordeste da Bahia, uma das cidades mais frias aqui da região. Olha ela aí, deu as caras de novo aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ela voltou, a chuvinha boa para esfriar a noite, hoje, quinta-feira, 6 de julho de 2003. Uhul! 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 Che uva Che uva